Vambora! G7 da Gontígio e o G8 da Fácil logo atrás. Esse Gontígio é o Conceição da Barra Rio de Janeiro, 18 horas. E o G8 da Fácil é o... Petrópolis Rio, 6 e 10. E o São Paulo, o Expresso do Sul. Opa! É o Franca, 18 horas. 20 e 05 e 2. E o Franca, 18 horas. 27 DD da Estrela do Sul, a serviço da Cometa de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, 23,59. O Adamantina para o São Paulo, 8,5. Mais um NUJ7, DD. Esse é o Volvo. O NUJ7 da Fácil, o Expresso do Sul. Saída à meia-noite, 5, de São Paulo para o Rio. Invictus da Ucio, Rio de Janeiro, Valença. 8 horas, valeu. NUJ7, G8 da... DD da Águia Branca, do Rio de Janeiro para São Paulo. Está vindo logo atrás desse... Está vindo logo atrás desse... Cidade do Aço, que vai para... 745 do Rio de Janeiro para a Resende. O Águia Branca, que é o Rio de São Paulo, 8 horas. O Águia Branca, que é o Rio de Janeiro para a Resende. O Águia Branca, que é o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. O Águia Branca, que é esse... N10 da M1, Rio das Obras, Rio de Janeiro, 4 horas da manhã. O G7 da Guntijo, 18325, saída de 2006, de Itanha e Bahia para São Paulo. N1, Rio de Janeiro, Campos, 8 horas, ao Vistobus, 360 e no G7 da Util, DD, o Ciências, está chegando de onde? Saída de Brasília, para o Rio. G7 da Águia Branca, está chegando de Vitória, para o... Vitória São Paulo? O que é isso? Deixa eu ver no papel, olha aí. Realmente, Vitória São Paulo, 23h20. Invictus, da Rio Doce, chegando, vai para o embarque, saída às 8 horas do Rio de Janeiro, para o Governador Valadares, 62003. E voltou o G8 do Rio. Passo, vai para a Pecrópolis. Vamos lá, 2G7. Da Unida, Rio de Janeiro, Ponte Nova e, aparentemente, Empresa Cruz logo atrás. Eu vou confirmar a minha linha dele daqui a pouco. A Unida é o Ponte Nova, 8 e meia. E o Lumenau Rio. Empresa Cruz, a serviço da Penha. Saída às 11 horas. E o G7 da Cometa, vai para o embarque. Saída às 8 e meia do Rio de Janeiro, para BH. Caminho 1, Rio de Janeiro, São Paulo, 7h45. E mais um Vista Bus para vocês. Útil para o Campo do Jordão, 8 horas. Vamos lá. G7 DD da Minho, Rio de Janeiro para Campos. Logo atrás do G7 da Águia Branca, chegando de São Paulo. Saída às 1h15 da manhã. E mais atrás ainda, o... O Ninja 7 da Dede da Uchi. Mas daqui a pouco é o... Esqueceu o tema? Seguindo o que eu estava dizendo, esse é o... Lembrei, o tema dele, né? É o Flor de Maracujá. É o Belo Horizonte Rio de Janeiro, 6h306. 13.01 da Uchi. Lindo o G8 DD da Águia Branca para a Vitória, 8h30. E o G7 DD da Comenta para São Paulo. Saída às 8h30, Serviço da Expresso do Sul. G7 DD da Rápido Federal. É o Rio de Janeiro. E o... Rio de Janeiro, São Lourenço, 8h. E o G7 DD da... Teresópolis para Teresó... Chegando de Teresópolis, Belo Horizonte. E o... G8 DD da Guanabara Útil. Gente, é Euro 6, cara! 0.13, 13, 300 e... Provavelmente Rio de Janeiro do Belo Horizonte, 8h30. E o G7 DD da União, Dispresso União. Saída às 8h15 do Rio de Janeiro para Cachoeiro de Itapemirim. É o 20h35. E o G7 DD da Unica. É o... Tá com cara de ser Petrópolis Rio. E é Petrópolis Rio mesmo. G7 DD da Guia Branca. É o Rio de Janeiro, São Paulo. Saída às 8h15 e o horário extra. E é o carro todo semi... É o semi-leito? É o semi-leito total. Tem um gol tijo G7 lá atrás. Que é o Teoflotone 19h. Todos da Unica, que eu... Prefere os pedestres. E para... E para... E para... São Paulo. E o G7 DD da Unica do Sul para Belo Horizonte, a serviço da cometa. Saída às 9h. Dia 7 da Nacional Sai das 8h20 de Ilhaos, Bahia, para o Rio Pelos montes passando ali do lado Ele 2, 1h20 de Ilhaos, Bahia, para o Rio